Olá amigos, bom estar com vocês nesse lindo dia. Quero deixar essa imagem maravilhosa aqui nesse local tão bonito pra que a gente possa refletir um pouco sobre o momento que passamos. Portanto, fique conosco até o final deste vídeo, tá? Fique conosco, é muito importante você estar aqui. Bom, eu quero comentar também um áudio muito importante que o meu amigo Luiz, do canal Selviasso, ele é uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito o seu trabalho, assim como tantos outros, né? E eu quero comentar um pouquinho, ele falou um assunto que me chamou muito a atenção, que nós estamos num conflito mundial, sim. A gente vê o conflito externo, né? Os países se degladiando de certa maneira, o mal sendo exposto, o mal se mostrando como nunca se mostrou antes. Na verdade, o mal sendo assim revelado totalmente para as pessoas. Mas existe um outro conflito muito importante e talvez mais importante até que esse, que é a GUERRA interno, interior, a nosso trabalho individual. Pois assim como o planeta está passando pela transição planetária, assim como o planeta passa por todas essas mudanças tão fortes, climáticas, geológicas, da chamada onda moduladora negativa, conforme nós falamos lá com o Rafael Gris esses dias, né? Falamos lá um vídeo muito bom que ele explica, que é o tipo de movimento que está acontecendo na Terra. E nós estamos com um movimento semelhante que acontece no externo e no interno, assim como diz Hermes Trimegistus, né? Assim como é em cima, é embaixo. Então nós somos um fractal do Criador, nós somos um pedacinho encarnado na Terra, na terceira dimensão, daquilo que acontece nos planos etéricos. Então se nós estamos com dificuldades aqui, nos planos etéricos eles também estão fazendo limpezas e trabalhos assim de harmonização e transmutação para essa transição planetária ser feita de maneira completa, que todo o mal seja identificado, localizado e extirpado, né? Isso que acontece nos planos superiores, né? Digamos nos planos divinos. E no plano do nosso corpo, da nossa conflita no interior, é a mesma coisa, o mal tem que ser identificado, né? Colocado em exposição e retirado. Então esse conflito interno nosso revela como nós precisamos também ter as perseveranças, as virtudes que nós devemos adquirir da paciência, do amor, da resignação, do abandono, do desprendimento, do desapego, do trabalho interior, da paz interior, da calma que nós devemos estar diante desse momento tão desafiador. Então tudo isso são virtudes que nós devemos adquirir para nosso conflito interno também ser sanado. Então aquilo que acontece no externo, na terra, acontece no nosso coração. Então esse conflito interno, ele tem que ter a sua importância sem ser identificado pela sua mente, pelo seu coração, pela sua inteligência e dizer, eu também vou fazer a limpeza necessária dentro de mim. Eu também vou ser uma pessoa mais aberta. Eu vou deixar de ter as crenças e os dogmas limitantes que me limitaram até agora. Eu quero deixar de mim de ter aquelas crenças, aqueles ensinamentos velhos que me passaram, que até hoje não acrescentaram nada na minha vida, foram totalmente distorcidos. Eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa mais aberta para ela de aquário, eu quero ter um coração maior e mais leve, eu quero ser uma pessoa com uma visão ampla do todo, entende? Esse é o nosso objetivo no momento, ter uma visão especial que nós somos seres divinos, nós temos a missão de trazer para o mundo o nosso momento atual, a nossa terra, a nossa luz. Nós somos centelhas e focos de luz que devem se iluminar e iluminar todo o planeta. Então, assim como existe esse conflito interno que não deve ser mais focado, não vamos olhar para o conflito externo, externo, desculpe, eu troquei a palavra, externo. Não vamos focar nesse conflito do mundo, nessa questão política e tal. Isso é uma coisa que já está se resolvendo por si próprio, nós não temos poder de resolver isso, mas o conflito interno, nosso interior, esse nós podemos trabalhar com toda certeza, né? Então, vamos ser pessoas cada vez mais felizes, alegres, gratas ao Criador, vamos deixar o Cristo atuar na nossa vida e vamos também cuidar do nosso corpo mental, espiritual e físico, através de cuidados com o nosso corpo. Então, nós precisamos, nesse momento agora que estamos fazendo essa depuração do corpo, buscar no corpo tudo aquilo que ele, de fato, de fato, precisa buscar. O Lewis também, ele está fazendo uma mentoria muito interessante, é o trabalho de depuração do corpo, então ele ensina alguns procedimentos muito importantes de limpeza do corpo, limpeza externa, limpeza dos órgãos internos com água e tal. Ele é fantástico, eu recomendo vocês assistirem a mentoria dele, tem um valor baixinho por mês ali, mas vale a pena, ele tem ensinamentos muito importantes para esse momento total, que eu recomendo, eu inclusive estou participando disso, nessa mentoria do Lewis. A pessoa tem todo o acompanhamento, toda a assessoria dele, é muito bacana mesmo, vale a pena. Então, assim, o cuidado do corpo, através de uma boa alimentação natural, evitando qualquer tipo de coisas industrializadas, mas buscar a nossa alimentação a mais próxima daquilo que vem da terra possível. Como vem da terra, assim nós queremos nos alimentar. Vem da terra, uma cenoura, um brócolis, um grão, aquilo nós podemos alimentar. O resto, que vem processado e tal, já está muito distante da fonte original da saúde. Então, isso já é uma grande prática. E também vários hábitos alimentares, como hábitos alimentares, boa mastigação, não ingerir água junto com as refeições, líquidos, ter uma mastigação relaxante, tranquila, sem pressa, comer sem a ansiedade, alimentos, assim, cada vez mais fortes, mais poderosos, mais nutritivos, e que menos estufam, né? Porque a pessoa diz, ah, eu estou estufado, eu comi só pão, pão, bolacha, bolacha, pão. Não, não se alimentou. Tem que comer alimentos, de fato, que são verdadeiros, alimentos de verdade, né? A gente tem que buscar novos alimentos naturais, novas coisas interessantes para o corpo, né? Práticas como a respiração, o contato com a natureza, colocar os pés na terra. E eu agora estou aqui com a natureza, sentado aqui na areia, né? Fazendo uma respiração. Então, tudo isso nos reconecta ao nosso Pai Celeste, nos reconecta ao todo. Fazer, enfim, uma limpeza interior, né? O Lovis explica muito bem como é que se faz isso. Eu não vou falar aqui porque foge do objetivo desse vídeo, né? Também não quero ensinar e esgotar nada aqui. Eu peço que vocês procurem as fontes corretas para a pessoa se limpar de todas as maneiras, por dentro e por fora. Depois que o corpo estiver limpo, limpar pensamentos, limpar mágoas, culpa, ressentimento, mágoa, ansiedade, limpar essas partes psicológicas. Então, limpo físico, limpo psicológico, depois limpo energético, que aí é algum contato com a natureza, alguma prática de meditação, oração, enfim, pegar sol é muito bom. Todas essas coisas que energizam e recarregam a nossa bateria, né? Então, veja só pequenas coisinhas que a gente faz e já vamos dar um upgrade no nosso trabalho. Então, veja que nós somos aqui, de fato, pessoas que temos uma ferramenta na mão, só que muitos não querem, porque têm preguiça e acham que está confortável assim, é mais fácil pegar um fast food e comer lá uma coisa cheia de molhos, depois sofre as consequências com aquilo, né? Os chineses orientais, eles falam assim, o segredo da felicidade é comer a metade, caminhar o dobro e sorrir o triplo, né? Olha que bonito isso é, né? Comer a metade, caminhar o dobro, ou seja, fazer práticas e exercícios físicos, sorrir, ser alegre, ser feliz, sorrir muito mais, as pessoas não sorrirem mais e também se alimentar com menos quantidade, com mais mastigação, com mais um ritual, né? A alimentação é como uma prece, ela não pode ser assim, ah, eu vou comer farinha, farinha, pão, 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 cheeseburger, não é isso, comer é um ritual, é um ritual, agradecer essa comida, orar pela água que nós tomamos, né? E tem uma série de coisas que eu não esgotei tudo aqui, eu só falei por alto, né? Então, como a gente está vendo que o loirão nos Estados Unidos, ele já se colocou a postos para derrubar todas as indústrias do mal que atuavam nisso aí, nós vamos ter que reaprender a se alimentar, reaprender a ter um trabalho profundo interior, nós vamos ter que reaprender tudo que nós aprendemos ao longo dos últimos séculos, né? E vai precisar de nós muito esforço, dedicação e empenho. Se a pessoa não se dedicar e dizer eu quero, né? Se ela não disser a palavra mágica eu quero melhorar, eu quero me empenhar, não sei se vai adiantar, né? Não espere que as coisas venham de graça, nós temos que querer. Então, queira, dizer assim, para você mesmo, eu quero ser uma pessoa melhor, mais completa, mais cheia de luz, mais aprimorada, mais cheia de bens, eu quero e a partir desse momento eu já estou melhorando a minha vida, né? Então, isso que nós devemos dizer. Então, meus amigos, eu vou concluindo, quem quiser acessar o grupo do Lois, é no grupo do Telegram, Selva e Aço, muito bom aquele grupo, tem informações maravilhosas, tem outros grupos que eu recomendo também para a parte, assim, de conhecimento geral, né? Tem o meu grupo ensinamentos dela de aquário, tem o Buscador da Verdade, tem vários grupos aí do Telegram que trazem muitas informações importantíssimas aí, tá? Então, eu vou pedindo que você deixe o seu like aí, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário aqui embaixo, tá? E compartilhe para os seus amigos aí. Um grande abraço a gente se vê nos próximos vídeos aí, tá? Beijo a todos, a luz venceu, valeu, compartilhe. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.